Aqui é o melhor lugar, aonde que eu possa estar Lugar de oração, lugar de adoração a Ti Aqui é o melhor lugar, aonde que eu possa estar Lugar de oração, lugar de adoração a Ti Aba, Pai, Deus meu, eis-me aqui Aba, Pai, Deus meu, olha para mim Aqui é o melhor lugar, aonde que eu possa estar Lugar de oração, lugar de adoração a Ti Ó Deus, aqui é o melhor lugar, aonde que eu possa estar Lugar de oração, lugar de adoração a Ti Aba, Pai, Deus meu, eis-me aqui Eis-me aqui Aba, Pai, Deus meu, olha para mim És o meu esconderijo, és o meu melhor amigo Estou na casa do meu Pai, que me chama de filho És o meu esconderijo, és o meu melhor amigo Estou na casa do meu Pai, que me chama de filho Oh, 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 oh Jamais me abandonou Eu sou o teu filho Eu sou o teu filho Me vai sentar na mesa E cear contigo Eu sou o teu filho 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 Oh nananana Oh nananana Oh nananana Oh nananana Oh nananana Oh nananana Eu sou o herdeiro de Deus Herdeiro deste amor Eu sou o teu filho Herdeiro de Deus Cordeiro de Cristo Oh nananana 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 Oh nananana